microsoft powerpoint inserir vídeos olha só aqui na guia inserir ainda nós temos aqui ó vídeo vídeo nós temos dois tipos de vídeo pra inserir tá aliás dois tipos não temos duas formas de inserir vídeos nós temos o vídeo online onde ele consta aqui pra você colocar um tema do youtube onde vai pesquisar você não coloca o endereço do youtube aqui ou você digita um código da página digamos se o vídeo está num site aí você vai colocar o endereço daquele site pro vídeo aqui tá no caso do youtube no caso do youtube assim ó como ele pesquisa muito genérico tá ele traz todos os resultados entrei aqui no meu canal tem um canal aqui no youtube chamado render vídeos essa aqui é meu pai se você ouvindo aqui tem alguns vídeos que eu fiz algumas aulas tal tempo que a gente mais antigo né aqui tem uma paródia jornal nacional que é criança notredame que sou eu tá que eu faço o carinho e faço a mulher aqui é uma brincadeira de família aqui para homenagear meus pais eu tenho aqui ó criança notredame cuida do planeta um vídeo que eu fiz para uma escola aqui de da minha cidade aqui a rede notredame então olha só criança notredame cuida do planeta então aí eu vou entrar aqui ó e vou selecionar e vou copiar isso aqui ctrl c tá eu tô fazendo isso aqui porque é mais rápido ok porque se você colocar por exemplo você vai ver se você colocar uma palavra qualquer que vai trazer aqui 10 mil resultados do youtube a pesquisa dele não é muito criteriosa tá então se eu colocar esse aqui como eu sei é só esse vídeo praticamente que ele tem ainda que ele trouxe mais então se o que for ligado a criança também planeta mesmo assim que ele trouxe 250 resultados tá mas o meu está aqui ó então vou clicar nesse vídeo e vou dizer que é esse aqui que eu quero inserir e olha vai inserir inseriu ele inseriu o tamanho original do arquivo que eu posto no youtube tá ele não foi posto em hd ok que não vejo aqui nos nove minutos não é tão pequeno mas enfim aqui está claro que eu posso aumentar o tamanho desse vídeo agora vai perder um pouquinho de qualidade tá assim como ele é um vídeo ele trouxe uma forma né ele forma de um retângulo então ele trouxe a ferramenta aqui a guia formatar onde eu posso cortar eu vou cortar então essas barras em preto porque eu não preciso delas tá só para você ver que você pode fazer isso cortar digamos vou posicionar aqui mas por que eu vou inserir um vídeo da internet porque se você não tem um vídeo no seu computador você vai inserir um link aqui é um link é claro que para funcionar esse link você precisa ter internet ligada aqui na sua apresentação só que o seu for apresentar agora aqui ó ele vai começar lá do primeiro slide vai começar o primeiro segundo e nós estamos no último eu inserir no último aqui então vir aqui em cima na guia apresentação de slides e vou mandar exibir do slide atual ó do slide atual espera um pouquinho já apareceu aqui o símbolo de play tá vou dar um play aqui já começou a rodar do youtube esse vídeo ó ele vai rodando tá esse aqui é um vídeozinho que eu fiz faz uns dois três anos usando after effects tal premiere mas enfim ele é um vídeo do youtube ó então é um vídeo lá do youtube então você pode trazer qualquer vídeo do youtube para cá basta que você então pesquise ali o endereço tá pesquisa uma palavra chave procure o vídeo insira então na sua apresentação então eu vou sair aqui ó tecla ESC para escapar digamos que eu quero aquele rote do primeiro aqui tá do começo tanto vai apresentando seus slides babá 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 deixa o vídeozinho para o final né aí agora dá dá e agora com vocês um vídeo né motivacional então tu vai rodar esse vídeo e esse vídeo então ele é um vídeo da internet ok uma outra forma de você inserir vídeo é você pegar aqui vídeo e você inserir um vídeo do seu próprio computador vídeo do seu pc tá então aqui o vídeo vai estar aqui dentro do seu computador vídeos e tantos videozinhos aqui tá minha mulher professora de história inserir alguns videozinhos aqui ó mas até vou pegar um vídeo aqui dessa que estou gravando aulas powerpoint digamos aqui a aula a aula 11 alterar tema do slide inserir lembrando que poderia ser um clipe né pode ser qualquer vídeo aqui está isso aqui é uma aula tá ele é um vídeo é a tela aqui já já tá com uma qualidade maior ok mas então inserir um vídeo um vídeo do do próprio computador aqui aqui eu tenho forma do vídeo né eu posso mudar a forma desse vídeo porque eu quero que ele apareça dentro de um banner quero que ele apareça dentro de um balãozinho de pensamento quero que ele apareça dentro de uma estrela posso colocar uma bordinha nesse vídeo ó pra ficar legal posso colocar aqui uma sombra né vamos mudar a forma aqui de novo quero que fique eu quero que esse vídeo fique dentro de um coração como diz meu filho está apaixonado aqui ó olha aí tá aí vai aparecer o player normal então você pode inserir um vídeo e colocar esses efeitos né a que ser feitinhos é de acordo com as formas que está aqui a forma que eu tinha foi embora então veja que ele é um vídeo e você vai rodar esse vídeo de acordo com a sua apresentação ok então essas duas formas que você tem aí para você inserir vídeo ou você insere um vídeo diretamente na internet através do youtube ou endereço ou um vídeo diretamente aqui do seu computador certinho é isso aí então pratique veja você agora no nosso próximo tutorial tchau